E aí pessoal, iniciando mais um vídeo. Como vocês estão? Aqui estamos todos bem, graças a Deus. E como está o clima aí na região de vocês? Aqui gente, ontem até que tem uma chuvinha, durante a tarde. Hoje também amanheceu nublado, mas aí mais tarde o sol deu a da graça. Então vamos para mais um vídeo, que Deus nos abençoe e você que chegou aqui agora, deixa seu like, seu comentário, tá bom? Então é isso aí gente, vamos conferir o vídeo! Olha só pessoal, já vamos preparar o almoço. Temos aqui o coco ralado para fazer o leite. Hoje vai ser um peixinho. Agora pessoal, estou indo aqui colher coentro, cebolinha para colocar no leite de coco. Hoje vai ser peixe. E aí 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 Prontinho, colherinha para o almoço. De coentro e cebolinha, também colherinha para o almoço. E aí O caldinho do peixe já está aqui. E aí 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 Gente E as formigas Estão atacando aqui os canteiros. Já atacaram aqui esse pé de penicilina. Já vieram para esse pé de limão. Estão atacando tudo. É Quando elas começam a cortar assim é porque vai chover e realmente cai uma chuvinha por aqui. Aí elas vieram aqui também nesse canteiro que tinha cebolas. Pois elas cortaram. Aqui era cebola de cabeça. Não sei se ainda vai brotar. Aqui ó Cortaram tudo. Essa daqui também. Essa outra. Ai ai gente. Ainda bem que elas não cortaram a couve. Mas a gente tem que ficar de olho viu. Se não elas cortam tudo. Aí por aqui também tem esse pé de mamão. Que a gente está tentando ver se escapa né. Porque enquanto não chegam as chuvas. A gente tem que molhar. Até que eles estão verdinho. Esse aqui já até já colocou flores. Só que veio um bichinho e cortou as flores. Mas parece que ele está brotando de novo. Tomara que dessa vez segure né. Porque a primeira vez um bichinho atacou ele. E agora tomara que dê certo. Um pouquinho aí pessoal para vocês do sítio Juazeiro. Olha só como está o clima. E agora pessoal eu vou mostrar como está o pé de ceriguela. Está cheio de ceriguelas. Uma frutinha. Quem aí de vocês gostam. Vocês conhecem. Tem umas até que já estão. Ficando de vez. Olha. Daqui uns dias já está madura. Uma coisa viu. Em todo o galho tem. Em todo o galho tem a frutinha. Olha. Agora esse ano elas não deram muito grande não. Essa época de final de ano gente. É muita fruta aqui. Graças a Deus. A tela no galho alto tem. Muitas. E outra coisa que eu queria mostrar gente. São os pés de acerola que estão aí ó. Tudo seco. Aí eu vou deixar aqui registrado né. Essa imagem. Para quando chover. Aí o cenário muda totalmente. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.